Mais uma exposição aqui na Casa das Histórias Paula Rego, com a particularidade de ser uma exposição com muitos quadros de particulares, que não só disponibilizam os quadros, partilham a obra da Paula Rego, também com todos nós, mas que escolheram a Casa das Histórias também para depósito dessas mesmas obras, o que é uma prova também de confiança e com a garantia de que, de facto, quer a Fundação de Dom Luís I, quer especialmente a Casa das Histórias Paula Rego, tem conservado e tem preservado todas as obras que lhe estão entregues e que cada vez são mais. Falava-se em tempos de que iam desaparecer as obras da Paula Rego, aqui da Casa das Histórias, é exatamente o contrário, cada vez temos mais obras, sejam da própria Câmara Municipal de Cascais, quer seja da Fundação de Dom Luís I, quer de obras que estão em depósito, sendo que mantemos a nossa aspiração para que as obras de Paula Rego, que pertencem ao Estado português, também encontrem aqui na Casa das Histórias um bom local para ficarem depositados e as conversações com a atual Ministra da Cultura desenvolveram-se de uma forma muito positiva e que eu aspiro que no próximo Governo, seja ele qual for, se consiga concretizar esta aspiração da Casa das Histórias, desta aspiração da Câmara Municipal de Cascais, da Fundação Dom Luís I e também daquilo tudo que foi conversado e de algum modo acordado com o próprio Ministério da Cultura. Legenda Adriana Zanotto